Êêê! Galera, hoje o Casal 20 tá indo pro México! E nós vamos falar no programa de hoje sobre o nosso roteiro. Então, galera, a gente vai pedir pra vocês se inscreverem no canal porque todo dia vai ter vlog novo. Todo santo dia. E pra você poder ficar por dentro e poder acompanhar o nosso roteiro, você precisa se inscrever no canal. Vamos lá, hein, Daniela? Se inscreve aí, gente. Olha lá, olha lá. Quanto tempo a gente vai ficar no México, Daniela? Gente, eu tô pegando minha cola aqui que eu já tô emocionada. Vão ficar 18 dias, gente. Então, imagina a quantidade de vídeo que nós vamos fazer. Todo santo dia vai ter vídeo. Vão ficar 8 dias em Playa del Carmen. Isso, a Playa del Carmen que fica ao sul da Riviera Maia, tá legal? Isso. A gente tá aqui no aeroporto Tom Jobino, Rio de Janeiro. Então, vamos ficar 8 dias em Playa del Carmen. E lá nós vamos conhecer o quê, Dani? Vê a colinha aí. Então, ó, gente, esses 3 parques aqui são super conceituados. Ou seja, todo mundo fala que são maravilhosos. O Xion Ha, o Xplor e o X-Caret ou X-Caret, enfim. X-Caret ou X-Caret. Eu sei que nesse Xplor a gente vai andar de tirolesa. Isso. No outro vai ter alguma coisa do All in Classes. Deixa eu passar pra cá, porque o pessoal tá vindo. A gente não pode atrapalhar o trânsito, né? Isso. E, enfim, tá vendo o pessoal passando aí ao vivo, gente? É, gente, ao vivo, sem corte. E a gente vai se acabar nesses parques aí. Vamos pra Ruínas de Tulum. Ruínas de Tulum. Quero ver aquela aí. Enfim, gente, é belíssimo, né? Pirâmides Maias. Pirâmides Maias. O que mais vamos ver? Cozumel, pra mergulhar. Pra ver os corais lá. Isso aí. E o Icenote, gente. Icenote. Eu tô louca pelo Icenote. Gente, eu tô um pouco curioso com o Icenote, porque o Icenote basicamente é uma grande piscina onde se jogava gente morta. Só que tem que a gente passa por debaixo lá do negócio. Sim. Tem umas estalactites. Estalactites. Ah, eu sei falar. Enfim, aí a gente vai passar por baixo daquele negócio todo lá. Então, enfim. A gente escolheu ficar em Playa del Carmen, gente, porque fica muito perto disso tudo, né? Isso. E de Playa nós vamos para... Cancun. Cancun. Que também fica na Riviera Maya. 10 dias em Cancun, gente. Tem noção? 10 dias. Muito bom. Vamos fazer o que em Cancun? Em Cancun nós vamos para Isla Morreres. Isla Morreres. Morreres? Morreres? O que mais? E vamos para Ruínas de Chichin Tsa. Ah, Daniela ficou mais ou menos 10 minutos. Eu acho que é isso, gente. Não, saiu direitinho. Chichin Tsa. Chichin Tsa. O que mais vamos fazer lá? Vamos para os shoppings, né, gente? Todo mundo fala que os shoppings de lá são tudo de bom. Uhum. E vamos terminar no resort maravilhoso. Resort. Para continuar nossas bodas 2. Bodas 2. Gente, toma cuidado. Está acabando a esteira. Está acabando. Atenção para a gente não cair. Gente, agora vai subir em outra esteira. Enfim, gente, esse roteiro que a gente fez, claro, é um roteiro que a gente fez assim, provisório, né? Eu acredito que a gente vai, de repente, adaptar alguma coisa. E o que sair de adaptação, a gente vai gravando nos vlogs, né? É isso aí, gente. Todo santo dia, cuidado com a esteira. Gente, divulga. Cuidado com a esteira. Enfim. Divulga, curte, compartilha. Se você gosta de viajar, espera para a galera aí também que gosta. E fiquem ligados. Como eu falei, gente, a partir de amanhã começa a surra de vlogs do Casal 20. Sim. Curte o vídeo. Se inscreve no canal. Um beijão. E até breve. A gente vai se ver por aqui. Um, dois, três e Daniele. E partiu!